Quem se aproximava do rei sem ser convidado, podia ser executado, mesmo que fosse a rainha. Para mim, isso nunca significou ser corajosa. Eu só tinha que ter fé de que Deus ia me ajudar. Todo mundo tem desafios e situações na vida que não acontecem como planejado. É difícil todos os dias. Para mim, viver se relaciona com duas coisas, fé e coragem. Eu pensei, tenho que fazer alguma coisa. Eu olhei para o céu e orei. Sabia que eu poderia morrer. Sei que temos muitos desafios. Fui diagnosticada em agosto de 2011. Acho incrível como apenas um breve momento pode mudar o curso da nossa vida. Um dia, fui para o trabalho e a empresa decidiu fazer algo que era contra minhas crenças. Eu pensei, bem, preciso defender o que tenho que defender e fazer o que preciso fazer. Meu marido disse que viria para casa almoçar, mas foi atropelado por um carro e nunca mais voltou. Eu senti a perda. Foi o momento mais assustador da minha vida. Você não percebe o quanto é forte até que ser forte seja tudo o que te restou. Ser corajosa não quer dizer que eu não tenho medo. Coragem é agir com fé. Ao descobrir o problema, não queremos enfrentá-lo, mas não temos outra opção. Temos que ir em frente. Eu me demiti. Não sabemos o que o Senhor está tentando nos ensinar. Mas se eu realmente confiar no Pai Celestial, não importa que não entenda tudo. Sei que Deus tem um plano para mim. E às vezes é diferente do plano que tenho para mim mesma. Nem sempre é fácil, mas é sempre melhor. Com o tempo, senti paz. Com fé em Deus, tenho tudo. E aí Muito obrigado. E aí E aí Obrigado.